Nosso querido apresentador do Balanço Geral Alagoas, o Tiago Elcio. Nosso querido Papito. Papito, eu te amo. Adoro as suas calças apertadas. Também compartilhou um momento bastante especial que viveu aqui na TV Paz do Sara. Vamos acompanhar. Bruno Ventura, é sempre um prazer participar desse programa que já é líder de audiência. Você sempre com o seu carisma. Fico muito feliz pelo convite. E hoje é uma data muito importante para todos nós, né? Aliás, eu acho que é uma data importante para o povo alagoano que tem, através da TV Paz do Sara, a chance e a voz de falar um pouco sobre o seu dia a dia, as suas necessidades. A TV Paz do Sara sempre cumprindo com o seu papel de estar próximo das pessoas, né? Para mim é motivo de orgulho estar nessa data tão significativa. Afinal, são três décadas, 30 anos, não se comemora todo dia. E para mim tem um momento muito importante, foi quando eu tive a chance de ir na região do Pinheiro, né? Fazer uma reportagem especial sobre esse problema tão absurdo, né? Que é o afundamento do solo. E foi muito impactante, realmente, porque eu me senti caminhando pelas ruas do Pinheiro, do Bebedouro, do Bom Parto, como se eu estivesse na Guerra da Síria, né? Vendo as casas, os prédios sendo demolidos, em ruínas, foi algo muito impactante para mim mesmo. Eu que já tenho aí 23 anos de jornalismo com muita história para contar, isso certamente vai estar num futuro livro que eu vou lançar. Então é isso. TV Paz do Sara, completando 30 anos, cumprindo com o seu papel de fazer jornalismo com responsabilidade, de eu, né, aqui inserido dentro de todo esse contexto. Fico muito feliz. Beijo para você!